Sabe quando você vê tantas loucuras no mundo e não consegue explicar o que está acontecendo? E se essa loucura tem uma causa natural? Mas além do que se vê na TV, existe algo maior que afeta todas as criaturas vivas da Terra. Os polos magnéticos da Terra estão mudando cada vez mais rápido. E com eles, a força do campo magnético que protege a Terra está enfraquecendo. Esse campo ficou 10% mais fraco nos últimos 150 anos. Os especialistas dizem que passamos de uma perda de 5% do campo por século para 5% por década. O cenário não é o dos melhores. É o campo magnético da Terra que nos protege dos perigos radioativos do universo. Todos nós vivemos em um ambiente eletromagnético, não apenas nos nossos próprios corpos, mas a própria Terra e a sua atmosfera. O enfraquecimento do campo magnético da Terra significa que estamos ainda mais vulneráveis aos efeitos eletromagnéticos do Sol e dos raios cósmicos. Minha escolha! 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 da Terra é cerca de 100 vezes mais fraco do que um imã de geladeira. Se os seres humanos possuem um sentido magnético, esse sentido deve estar no nosso subconsciente. Para estudar se os seres humanos podem sentir o campo magnético da Terra, 34 adultos foram convidados a se sentar em uma gaiola de Faraday. O objetivo da gaiola de Faraday é bloquear todos os sinais elétricos, incluindo as ondas de rádio. Os pesquisadores criaram um campo magnético com a mesma força do campo magnético natural da Terra. Os pesquisadores podiam ajustar a corrente elétrica que passa pelas bobinas. Eles poderiam apontar o campo magnético em qualquer direção. Cada pessoa usava um boné que registrava a atividade elétrica do cérebro à medida que o campo magnético mudava de direção. Os cientistas compararam as leituras das ondas cerebrais enquanto mudavam a direção do campo magnético. A equipe se concentrou nas ondas alfa do cérebro. As ondas cerebrais alfa geralmente são produzidas por neurônios quando uma pessoa fica parada e não faz nada. Assim, qualquer queda nas ondas cerebrais alfa seria uma indicação de que o cérebro está processando algum tipo de informação dos campos magnéticos. Mudanças no campo magnético produziram mudanças nas ondas cerebrais dos participantes. Existem duas hipóteses principais de como o magnetismo afeta a mente. Uma hipótese diz que proteínas especiais, de alguma forma, comunicam informações magnéticas ao cérebro. A outra hipótese envolve partículas magnéticas microscópicas chamadas magnetita. Hoje se sabe que essas partículas magnéticas estão espalhadas por todo o cérebro humano. As tartarugas marinhas, por exemplo, possuem uma memória da localização geomagnética. A magnetita no cérebro dessas tartarugas faz com que elas voltem para o exato local de onde nasceram, mesmo que décadas depois e milhares de quilômetros de distância. Nesses últimos tempos, temos observado mudanças de comportamentos dos animais. Música 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 O campo magnético da Terra está mudando tão rapidamente e isso sem dúvidas influencia o mundo em que vivemos e a cognição das pessoas. Música A psique humana é influenciada por ondas eletromagnéticas. Música O mundo enlouquece pouco antes da inversão do campo magnético da Terra. Música A inversão que será o fim de uma era. Música 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 Música